E aí mano, tinha saído a demo de um jogo que tava na minha lista de desejos aqui na Steam E foi um jogo que me chamou a minha atenção, eu não sou muito chegado em bagulho espacial nem nada assim Só que esse daqui é literalmente no espaço, tá ligado? Tipo, zero gravidade É uma parada bem diferente, então eu fiquei meio curioso, tá ligado? Aí ele tá como demo na Steam, não sei se tem no console, talvez tenha, talvez não Mas tá como demo aqui na Steam, tem bastante customização até, só que eu tô nível zero, né? Então a parada que vai definir se esse jogo vai ser bom ou não vai ser a gameplay Então ele pode ser uma grande bosta Ou então pode ser uma parada bem inovadora e gostosinha de jogar Então vamos dar uma olhada no gameplay como quer E é um jogo grátis, né? Se tiver jogo grátis, então dá pra testar, na moral, não importa Tem alguns modos aqui Isso é tipo chipmint? Vou puxar um normal aqui, deixa eu deixar TDM e Domination só Que eu não sei o que é esses dois modos aqui Meu Deus, velho, que bagulho bizarro, cara Tipo, é literalmente no espaço Tá, calma, se eu ficar é tonto aqui, cara Dá pra, tipo, dá pra girar Nossa, velho, que bizarro É engraçado o áudio? O áudio parece que eu tô debaixo d'água, mano Tá vibrando meu controle Toda hora que eu atiro, que eu vou ter que desconectar o controle Nossa, mano, é muito estranho Tinha mexido nos controles aqui Ah, tem um gancho, né? Ah, tem um ganchinho A parada mais engraçada é o áudio Parece que eu tô literalmente debaixo d'água, assim No espaço, né, na real É engraçado A movimentação até que dá pra ir rapidinho Você tem bastante controle pra onde que você tá indo, tá ligado? Tipo, você não fica flutuando aleatoriamente Eu consigo controlar direito pra onde eu tô indo Essa arma que eu tô parece uma AK Ah, tem reino Interessante, interessante Caraca, mas é muito brisado, véi Você olhar assim e tá a terra ali, tá ligado? Você tá em volta de um satélite Um satélite, isso Parece um satélite, né? Tipo, tem vários jogos no espaço Mas eu acho que não tem nenhum que seja assim, né? Gravidade zero Tá, eu tô brisando aqui ainda Eu não matei ninguém, mano Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui, né? Ah, e Domination Tem as bandeirinhas e tudo Mas dá pra quebrar? Ah, dá pra quebrar o bagulho Da hora Tá querendo um carinha? Ah, o Termito Kill é altinho, mano Tem bastante vida E lá Esse hill aí é interessante, mano Eu sempre gosto dos jogos que tem hill assim Ah, e acabou e eu nem vi nada, véi Caraca Mano, eu tipo Tá, eu tenho que absorver o que aconteceu aqui Porque é interessante pra caraca, véi Bem diferente Ah, tem outras armas aqui, né? Movimentação até que é interessante Porque olhando assim no trailerzinho Parecia que ia ser mais aleatório, tá ligado? Mas dá pra controlar direitinho O lado que você tá indo, sabe? Nossa, o Termito Kill é gostosinho, véi Não é aquela parada que você respirou no cara e ele já morre Ó Nossa Foi isso? Sniper? Dá pra escolher Sniper aqui? Tá bom, já vi Daqui a pouco eu vejo Ó De um... Mano, esse áudio é muito engraçado É um silêncio vazio Dá uma sensação mesmo que você tá no espaço Mano, eu acho roupa de astronauta muito engraçada aí Tem umas miras bem... Eu tenho uma Sniper aqui Mas eu acho que ela não mata com tiro Eu não sei Mas eu tinha visto uma outra Eu acho que no trailer, se eu não me engano Ou aqui na partida mesmo Agora minha memória tá... Mas eu tinha visto uma grandona, tá ligado? Senhora Gravel Caramba, aí sim Gostei Nice, véi Eu não sei se eu tô pegando os caras a miada Essa curinha eu gostei bastante Nossa Delicinha, véi Bagulho da maior pipocada, tá ligado? Tipo... Eu não sei se é hit scan, tá ligado? Tipo, se a bala chega na hora que eu atiro Ou se ela demora um pouquinho Parece que ela demora um pouco pra chegar nos caras Não sei Nossa Esse mapa aqui eu acho que não é o mesmo daquele que eu tava É o mesmo, será? É bem grande, né? Não sei se é, tipo, se isso chega a ser um satélite Uma estação espacial, tá ligado? Apesar que tem um formato de satélite, né? Deixa eu ver esse quebra aqui Olha, quebra mesmo, caraca Queria fazer alguma playzinha com gancho Ai Não é assim não, né? Tudo torto, caraca Ó Ah, eu dei trade com o cara É, então demora assim um pouquinho pra chegar a bala nos caras Tipo, não chega instantânea, sabe? Uma arma voando Nossa Esse não é scoping Nossa, tô sendo fuzilado É engraçado que não dá pra escutar mais ou menos de onde que você tá levando o tiro, sabe? Mas dá pra se movimentar bem entre os lugares, assim, etc Acho que vai ser quinta-feira agora, né? Que vai mudar a season, vai ir pra season 2 do MW2 Que demorou 50 meses Nunca vi uma temporada demorar tanto tempo assim pra começar, né? Beleza Tomara que seja boa, porque, caraca Não atualiza um jogo muito tempo, mano Talvez eu dê uma testada no Ressurgência, né? Vai vir mapa de Ressurgência também Eu joguei Warzone uma vez até agora, cara Uma única vez Que foi aquele vídeo que eu fiz assim que saiu Toda hora eu miro nessas armas voando, véi Ai, ai Ah, tem várias, sim Tem essa daqui Acho que aquela ali Acho que é aquela segunda que mata com mais tiros, assim A 150 de dano que ela dá Ah, é outro mapa Pensei que era só aquele mapa ali Ah, pode escrever Tem aquele que é chip-pint também, né? Ah, é outro mapa Nossa, que brisa, velho Na moral Eu podia deixar o gráfico no ultra, né? Pra dar uma olhada Ai, caraca Ai, eu morro se eu sair muito daqui, né? Deixa eu ver O que acontece Ai Caraca Esse daqui tá tudo destruído, né? Mano, é muito interessante, tá ligado? Porque todos os FPS Pelo menos que eu saiba, assim Os FPS que se passam no espaço, assim Eles ainda são pé no chão Só que tem pulo alto, né? O double jump Essas paradas, assim Esse daqui é literalmente na gravidade zero, né? O Halo, ele tem pulo alto, né? Os COD futuristas, eles tem pulo alto Double jump Essas paradas, assim Mas não flutuando mesmo Uh, no Scoop Caramba, no Scoop vai retinho Ó, que é cisão Até que eu não tô dando hitmark Com essa daqui, não Não sei se eu tô atirando alto Sei lá Ó, aqui dentro Eu acho que eu acabei de saboar o cara no espaço Simplesmente Dá pra fazer coisas com ganchinho, hein? Até que o carinho se mexe mais rápido do que parece Quando tá perto de um objeto, assim Dá pra ver um pouco melhor, né? Acho que é porque ele tá totalmente no aberto, assim Parece que ele tá um pouquinho mais lento McLovin, sempre tem um McLovin, mano É incrível, cara Esse filme é de quando, véi? É muito antigo esse filme Sempre tem um, véi Sempre Todo jogo, véi Todo jogo se encontrar um desses Eu consigo ver meu pé? Nossa! Nossa, ele dá um flip completo, cara Que brisa Jamais verei meu pé Ai, ai, que brisa, cara Vamos lá Nós estamos pegando alfa Nós vamos alfabetos Nós estamos no alfabetos Locked my hand in SES Fight back For all of this facility, fight back Locked my hand in SES Ative o seu próximo setor Nice, véi A mira foi torsta pra caraca Mas gostei do movimentation ali Ai, caraca É, o ganchinho é bem útil, na real Nice Bom, mano, geralmente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Bem diferente esse jogo Se vocês quiserem testar, ele é grátis Então, sei lá Eu falhei o nome dele Nem sei o nome dele também Eu só tô jogando Não sei o nome do jogo, cara Como que faz pra eu saber o nome do jogo? Ó, esse jogo aqui Bondary Cadê? Cadê o nome? Aqui, Bondary Pronto Eu tinha visto esse trailerzinho dele aqui, tá ligado? Ah, a sniper grande que eu falei É aquela ali Só que eu não tenho nível ainda pra desloquear Mas no geral Cara, é interessante Interessante Se vocês quiserem testar Testa aí Se acharam uma bosta Comenta aí Fala Esse jogo é uma bosta O Jay Aí eu falo Tá, mano O Jay também É nóis E é isso Até a próxima Oi, oi, oi Só falo merda Não, mas... Tchau.